Os dois bezerrinhos aí, ó Como que tá ali? Já tão treinando já de novinho É É Os dois bezerrinhos Vê quem vai ser o vencedor O desejinho branco tá sendo mais Mais forte Tá vendo aí, pessoal? Como é que é? Olha aí Pronto, o outro agora se zangou O outro agora se zangou Sai de perto da moto aí, ó Dois safados Vocês não querem derrubar a moto É isso aí, pessoal Aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal É só se inscrever aí A Dailton Serra Talhada E se possível Compartilhar os vídeos, beleza? Isso aí, ó O bezerro abriu a cara Ou só isso aqui, ó Tá vendo aí, ó Deitar o arrebanho de gado Tão pastando aí Daqui a pouco aí chega a hora de Separar os bezerros Vamos ver se eles ainda vão brigar ainda Vamos ver Vai acompanhar o outro, ó Ó lá, ó Tá vendo a luta deles? Ó lá, ó Já começa novinho assim, ó Tá vendo? Olha aí, ó Luta travada Aqui um Abra a cara, mas depois o outro vem Procurar, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, vem Chega Chega Isso aí, ó Você tá apanhando o outro lá, ó Seu safado, ó Me mordendo Ó Quer me morder, né Seu safado, ó Quer morder eu, né Quer morder eu, né Quer brigar, né Mas o outro lá bateu no você E você Você abriu a cara, né Seu filho da égua Ó Me morder na mão, ó Olha Tá vendo, bicho? Ó Ó É bravo, ó Tá vendo? Pra cá, olha aí Pra essa alveola Que mordeu a minha mão, ó Tá vendo? Que bom que esse outro agora Deu um cacete em você aí Pra você deixar de ser folgado, viu? Olha aí, ó Mordeu a minha mão, ó Ó Tá vendo aí? A marca, ó Que bicho sem vergonha É isso aí, pessoal Valeu Um grande abraço E não se esqueçam De se inscrever No meu canal A da Hilton Serra Talhada Valeu Tchau, tchau 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 Tchau